Já temos algo bem parecido já com a mão, certo? Claro que pode melhorar, mas já temos aqui. Tem um ossinho aqui também na mão que é bem evidente aí nas fotografias. Vou deixar aqui um osso. Aqui também é um pouco mais fino. Ok. Então aqui nós já temos a nossa mão. Vou reduzir também com a ferramenta Move um pouco aqui essa curvatura. Vou tirar um pouco essas marcas, na verdade, porque está muito grosseiro essa parte aqui. A mão, se você olhar para a sua mão aí agora, você vai perceber que essa parte não é tão grossa. Então, vamos reduzir um pouco aqui, tá? E sempre esses detalhes, eles vão ser buscados aí durante a modelagem. Então, aos pouquinhos, você vai perceber o que você tem para modelar e vai fazer aí esses detalhes, tá? Agora, notem que o nosso dedo ainda não possui unha. Então, nós vamos fazer já a unha aqui. Vamos deixar demarcado, na verdade. Vou utilizar a ferramenta Clay. Eu vou fazer aqui a demarcação como se fosse a unha. Então, vamos aumentar aqui em volta, certo? Aumentar aqui em volta, salvando aqui o nosso projeto. Aqui com a ferramenta Move, eu vou tirar um pouco da ponta desse dedo. Ele está muito pontinha aguda. Então, vamos com a ferramenta Move aqui arredondar um pouco mais essa ponta. Ah, Daniel, isso é detalhe? Sim, mas esses detalhes que ajudam o seu modelo a ficar mais realista no final, tá? Com o efeito final dele mais realista. Então, eu vou melhorar um pouco aqui esses detalhes, tá? Nas juntas, onde os ossos estão aqui criando a junta, nós temos uma pequena elevação. Então, eu vou aumentar aqui um pouco e vou diminuir mais nas laterais. Eu vejo que agora já ficou um pouquinho melhor aqui a aparência do dedo, certo? Agora, temos que fazer os outros dedos. Conforme eu já falei anteriormente, não há necessidade de criar vários dedos, porque eles são todos iguais. Então, o que eu vou fazer aqui é copiar um dedo para os outros. Então, vamos pegar a ferramenta aqui de cópia. Eu quero copiar esse dedo. Então, vou ver aqui o Polyframe para vocês entenderem melhor. E o que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma cópia desse dedo. Na verdade, eu vou copiar a mão inteira, tá? Porém, eu vou separar esse dedo aqui. Então, lá na nossa ferramenta Subtune, nós temos a opção Duplicate, para poder duplicar o nosso modelo. Então, duplicamos. Agora, eu tenho dois modelos na minha cena iguais, um dentro do outro. Agora, vamos recortar esse dedo aqui. Então, Ctrl Shift, vou selecionar aqui a minha ferramenta Laço, para poder cortar, tá? Nós temos a ferramenta Clip Curve, temos outras ferramentas. Uma ferramenta Laço, nós temos aqui, para poder, na verdade, ocultar parte do nosso modelo. Então, eu vou fazer aqui o seguinte. Vou dar o Ctrl Shift novamente, com a ferramenta Laço já habilitada. E vamos aqui selecionar somente o dedo, certo? Selecionamos o dedo. Vejam que o restante do nosso modelo sumiu. Ele está aqui, mas o restante está oculto na minha cena. Agora, vamos lá no painel Geometry. Vamos aqui no painel Geometria. Modify Topology. E Deal Hiding. Ou seja, deletar o que estiver oculto. Então, agora foi deletado. Não existe mais, tá? Esse dedo, mesmo que eu ainda tenha feito essas alterações, duplicado, enfim, ele ainda está com o Dynamesh habilitado. Se eu vier aqui na Geometria Dynamesh, vocês vão ver que ele está habilitado, tá? Vamos habilitar aqui também Display Properties Double Side, para ver por dentro desse dedo. E agora, eu vou voltar aqui no meu painel Geometry e vou dar aqui em Modify Topology, Cap Holes. Ou seja, tampar os buracos. Então, vai tampar o buraco aí do nosso modelo, certo? Ele ainda assim continua sendo um Dynamesh. Voltamos lá para a nossa Subtools. Vou visualizar o meu modelo padrão, que é o modelo base. E agora, nesse modelo que eu estou utilizando aqui agora, eu vou reduzir um pouco o tamanho dele. Vou dar aqui um Transparency para a gente poder ver. Vou reduzir aqui o tamanho desse dedo, para que ele possa encaixar perfeitamente ali, toda vez que nós criarmos uma cópia, tá? Então, agora com a ferramenta Move, eu vou esticar aqui o Move, pressionando o botão Shift e vou mover esse dedo para o lado e vou rotacioná-lo. Então, vamos rotacionar aqui um pouco, mover um pouco, tá? Ferramenta Move. Vou posicionar mais ou menos aqui. Não há necessidade de fazer muito perfeitinho agora não. Depois nós vamos melhorar um pouco isso. Então, vou posicionar aqui um pouco mais para fora. Vamos girar também esse dedo um pouco com a ferramenta de rotação. Ok. Agora eu vou criar uma terceira cópia, né? Porque nós temos duas cópias aqui. Então, vamos dar um Ctrl Shift D, que é o atalho. Aliás, o meu atalho não vai funcionar porque eu estou gravando o vídeo. Então, ele vai ativar o desenho. Então, eu vou lá no meu painel de Subtool. Vamos dar um Duplicate. E agora eu vou duplicar aqui, vou arrastar na verdade. E vou trabalhar a escala desse dedo, vou reduzir um pouco. E vou rotacioná-lo também. Tá? Rotacionamos aqui o dedo. Movemos. Vou girar ele também um pouco para dentro. Vamos lá na ferramenta de Rotate. Vou rotacioná-lo um pouco para dentro. E assim eu vou criar uma espécie de curvatura nessa mão. Vamos reduzir também a escala dele um pouco. Vamos pegar aqui a opção de escala. Vamos reduzir. Ok. E por fim, vamos criar a terceira cópia. Então, vamos novamente no botão Duplicate. Vamos arrastar aqui com a ferramenta Move. Rotacionar. E reduzir a escala. Porque os dedos não são do mesmo tamanho, certo? Então, com a ferramenta Move aqui, posiciono. Vejam que ele não fica perfeitinho. Mas não tem problema. Depois nós acertamos isso. Então, vamos rotacionar aqui o dedo um pouco para dentro. Mover esse dedo aqui um pouco para dentro também. Para ele ter esse aspecto de mão. Também vou rotacionar um pouco aqui para dentro. E agora, o que eu vou fazer aqui é consertar a mão. Não os dedos, tá? Porque os dedos já foram adicionados aí. Então, nós vamos voltar aqui na mão do nosso personagem. Com a ferramenta Move. Eu posso mover agora essa mão. Então, vamos mover essa mão aqui mais para cima. Certo? Para que ela alcance o encaixe dos dedos. Não precisa ficar perfeitinho. Porque nós vamos passar para uma modelagem agora. Então, já temos aí os dedos encaixados na mão. Temos aqui... Às vezes, podemos melhorar um pouco aqui essa posição. E também as peças do dedo aqui. Nós podemos jogar um pouco mais para dentro. Para dar esse efeito aqui de encaixe perfeito. Vou voltar nesse dedo aqui também um pouco. Aqui, acredito que já esteja bom. Agora, vamos fazer a união dessas peças. Então, vamos lá no nosso primeiro modelo do topo aqui da Subtool. E vamos dar um Merge Down. Então, vamos lá em Merge Down. Ok. Merge Down. Merge Down. Merge Down. Então, juntamos aí todos os dedos. Lembrando que a nossa ferramenta Dynamesh ainda está habilitada. Nós temos aqui o Dynamesh. Está habilitado ainda, certo? E o que nós vamos fazer aqui é juntar. Porque notem que os polígonos estão separados. Então, eu tenho aqui alguns poligrupos separados. Então, vamos pressionar o botão Ctrl. E criar uma máscara fora para poder habilitar o Dynamesh. O Dynamesh vai juntar o nosso mesh. Veja que agora transformou em um único mesh. Certo? Podemos suavizar aqui essas ligações para poder deixar bem evidente essa transformação. E por fim, voltar à modelagem do nosso objeto. Só que agora eu posso sair do meu Dynamesh. Eu não preciso mais da ferramenta Dynamesh. Por quê? Porque agora sim vai vir o detalhamento. Que é onde nós vamos entrar detalhando o nosso modelo. Então, vamos sair aqui do nosso poliframe. Vamos lá em Geometry. Em Geometry, eu vou clicar aqui em Divide. Dividir esse dedo um pouco. E agora com a ferramenta Clay, com a ferramenta Standard. Enfim, todas as ferramentas que nós já utilizamos. Nós vamos adicionar os detalhes. Então, vamos lá. Vou modelar aqui bem rapidinho. Para que vocês possam ver aí essa modelagem acontecendo. Porém, agora eu não vou explicar muita coisa. Porque nós já passamos em todas as ferramentas aí necessárias. Ok? Vocês vão notar aqui que eu vou adicionar os pequenos detalhes dos dedos. Em alguns momentos eu vou utilizar ferramentas com valor Add. E outros com valor Sub, que é o botão Alt. Ele vai reduzir aqui e vai fazer um recorte nos dedos do nosso modelo. Aqui, eu vou fazer aqui uns detalhes. Como se fossem os nervos esticados. Certo? Não precisa ficar tão evidente, mas eles devem aparecer. Ok? Aqui no dedão, também não tem muita coisa o que fazer. Vou somente aqui utilizar a ferramenta Move. E vou fazer aqui o desenho das unhas. Nos desenhos das unhas também, eu costumo utilizar um desenho separado. Então, eu vou extrair aqui um modelo. E a partir desse modelo, ele vai ser a unha. Então, vamos só aguardar aqui e vamos fazer mais alguns detalhes. Certo? Aqui nessa unha desse dedão, nós vamos selecionar aqui a nossa ferramenta de máscara. Só suavizar aqui um pouco mais. Ok? Aqui nós vamos utilizar a ferramenta de máscara. Então, vamos lá no nosso painel com o botão Ctrl. Selecionamos essa máscara aqui. Vou criar aqui uma máscara desse objeto. Acabei selecionando uma máscara errada. Então, vamos fazer aqui um efeito como se fosse uma unha. Lembrando que não precisa ficar exato. Nós vamos consertar sempre através da modelagem. Agora, com essa seleção, vamos lá no painel Subtools. Vamos extrair através do botão Extract. Veja que a extração está grande. Então, vamos reduzir o tamanho aqui do Thickness. Vamos colocar aqui em 0,00016. Enfim, vocês vão procurar seus próprios valores aí. O ideal é ela não ficar muito grande. Porque senão acaba atrapalhando aqui na modelagem. Vou testando aqui alguns valores. Esse valor aqui, para mim, está bom. Então, vou clicar em Accept para poder aceitar. E o meu modelo foi criado. Então, veja que ele está aqui, logo no Layer abaixo, certo? Com esse modelo criado, agora nós vamos fazer aqui alguns recortes. Então, vou tirar primeiramente a seleção. Vamos utilizar a ferramenta Clip Curve, que é Ctrl Shift e Clip Curve, para poder habilitar aqui. E agora eu vou criar aqui um Clip. Vamos cortar parte desse objeto. Então, vou começar cortando por essa parte aqui. Volto mais uma vez aí, nessa parte do tutorial, a lembrar que é interessante que você tenha um conhecimento, pelo menos básico, em ZBrush. Saiba, pelo menos, habilitar algumas ferramentas, tá? Para você acompanhar um tutorial com esse nível de dificuldade. Mas não é impossível também, não. Então, aqui, vamos dizer que essa parte aqui seja a unha, certo? Ferramenta Move. Vou movê-la aqui um pouquinho. Ok. E agora, em volta da unha, vou habilitar aqui a minha mão agora, a mão do personagem. Em volta dessa unha, eu posso fazer a própria modelagem. Ela é somente uma referência aqui, para a gente poder criar o dedo desse personagem, dessa mão, na verdade. Então, vamos aumentar aqui também. E aqui nós temos já uma unha. E esse processo pode ser feito em toda a mão, em toda a extensão dessa mão, nesses dedos, tá? O mesmo processo pode ser feito. É demorado? É, mas não existe trabalho fácil, né? Como a gente costuma falar aí no ramo do design, não existe botão que executa tudo para a gente. Se fosse assim, seria muito fácil. Então, nós temos que realmente trabalhar e fazer aí os detalhes para o nosso modelo ser bem aparentado no final, tá? Bem, pessoal. Aqui eu acredito que já esteja uma explicação bem detalhada, pelo menos da parte da modelagem, tá? Eu deixei aqui algumas dicas interessantes para que vocês possam utilizar aí nos seus modelos. É óbvio que tem muito a se seguir aqui. Nós temos muitas ferramentas interessantes que podem ser atualizadas aqui, podem ser adicionadas. Por exemplo, nós não utilizamos o Dan Standard, mas ele cria essas marcas aqui que nós temos. Então, eu vou reduzir aqui o tamanho do nosso brush. Vamos lá em Stroke, Lazy Mouse. Vou deixar um Lazy Mouse alto. E aqui eu posso vir fazendo essas marcas, tá? Essa marca aqui eu vou colocar como Sub. Então, veja aí que temos uma marca, certo? Nosso modelo ainda não possui uma divisão muito alta, mas já dá para fazer aqui algumas marcas para o nosso modelo. Então, vou fazer aqui algumas marquinhas. Ok. Nos dedos, mesma coisa. Vamos puxar aqui algumas marcas. Ok. Aqui eu posso puxar marcas duplas, né? Para poder criar esse efeito de dobra. E aqui o mesmo procedimento. Nos dedos. Temos esse efeito aí. Das rugas da mão, certo? Aqui na mão, mesmo procedimento. Posso criar aqui algumas pequenas marcas iniciais. Claro que depois eu vou redividindo o meu modelo e vou criar mais detalhes. Detalhes mais acentuados. Porém, esse aqui para um começo já estão bons. Então, com a ferramenta Dan Standard, vocês vão ver aí que ela mostra já as marcas dessa mão, certo? Por fim, a mesma ferramenta Dan Standard que nós utilizamos lá para criar modelagem básica, nós podemos utilizar para aplicar os alfas. Então, nós temos aqui alguns alfas disponíveis. Lá no site da Pixologic, que é o site oficial do ZBrush, nós temos alguns alfas lá de pele humana. Eu vou utilizar aqui um alfa bem simples. Deixa eu ver aqui qual que vai ser melhor. Esse aqui já dá para fazer alguma coisa. Então, com esse alfa nós podemos já adicionar detalhes a essa mão. Claro que aqui está muito intenso. E também a forma de distribuição também pode ser um pouco diferente. Então, aqui para a gente poder adicionar as veias da mão, né? Então, vou adicionar aqui um efeito bem menor. Nós temos alfas também de pele, que são alfas bastante interessantes aí para poder aplicar nos personagens. Vou utilizar esse aqui mesmo, tá? Vou reduzir o tamanho do meu alfa. Vamos ver de perto aqui o que está acontecendo. E ele vai criar essa espécie de rugosidade da mão. Então, nós temos aqui a rugosidade já aparecendo, tá? Vou passar aqui em alguns pontos dessa mão. Na palma da mão ela é mais lisa. Ela tem aquele efeito zebrado. Então, não há necessidade de passar na palma da mão. E lembrando que também é necessário fazer as unhas aqui, né? Então, vejam aí que a mão já começa a aparecer. Vou trocar aqui esse material por um material base. Para a gente poder ver aqui o nosso efeito. E aqui temos o nosso resultado. Bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, tá? Nós passamos aqui dicas muito importantes. Para quem não acompanhou aí, são dicas que valem muito para quem vai modelar uma mão de um personagem. Vai criar aí do zero, vai criar os efeitos dessa mão, certo? Temos aqui todo esse processo. Vou deixar o arquivo disponível para quem quiser baixar e ver pessoalmente como que foi feita, qual o procedimento. Eu deixo um enorme abraço a todos. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like aí de agradecimento. E eu aguardo vocês no próximo tutorial aqui do site GFX Total. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.